Chegou hoje ao fim o Grande Prémio de Ho-Hot 2019. Em provas tiveram as categorias mais pesadas. Em menos de 100 kg, o sul-coreano atual campeão do mundo, Gu Ham-Shaw, reivindicou a medalha de ouro. Nos quartos de final, o judoka tinha superado, com um dos seus característicos, o adversário russo, Armana Damian. Primeiro na classificação, Gu Ham-Shaw esteve à altura das circunstâncias e em inegável forma no torneio. Na meia-final, mostrou-se pronto para o desafio, derrotando o canadiano Shadiel Nahas. Na final, o judoka alcançou a vitória frente ao irlandês Benjamin Fletcher, terminando em beleza a sua espetacular exibição e sagrando-se o nosso homem do dia. Hoje foi um dia muito difícil. Nos preliminares tive muitas lutas decididas no ponto de ouro, mas estávamos preparados exatamente para esse cenário e treinámos duramente. Apesar dos pontos de ouro, esta preparação ajudou-me realmente a vencer. pretende treinar ainda mais no futuro para ter resultados fortes nas minhas próximas competições e nos Jogos Olímpicos. A nossa mulher do dia foi a espetacular francesa Fanny Estelle-Posvite. A atleta ultrapassou sem problemas os preliminares e chegou com confiança ao derradeiro combate da final de menos de 78kg, onde lutou frente à alemã Ana Maria Wagner, alcançando a glória com um dramático Osotogari. Esta foi a sua primeira medalha de ouro num grande prémio. Um dia inesquecível de judo dinâmico e superlativo. Foi um combate difícil. Foi a primeira vez que competi com Ana Maria Wagner. Fui paciente e escolhi o momento certo para atacar no ponto de ouro. Nos mais de 100kg, o sul-coreano de 18 anos Min Jong Kim provou que a juventude pode superar a experiência ao arrasar o campeão olímpico de Pequim Tuv Shin Bayar Naidan, da Mongólia, com o enfático Ushimata. O jovem radiava alegria pela sua primeira vitória no campeonato do mundo de judo. A cubana Idalis Ortiz, uma presença regular na prova, lutou na final com a estreante japonesa Maya Akiba. Desta vez a experiência levou a melhor e a cubana alcançou uma vitória tática e a medalha de ouro em mais de 78kg. Na final de menos de 90kg, o nipónico Kenta Nagazawa defrentou o sérvio Nemanja Majdov. Um acrobático Ushimata, do poderoso japonês, projetou-o diretamente para o lugar do topo do pódio. Tudo está bem quando acaba bem. O nosso movimento do dia, com o Balevani Matiasvili na luta frente ao alemão Johannes Frey, na categoria mais pesada de mais de 100kg, um devastador golpe seoi otoshi do jorgiano, lançou pelo ar o alemão sem retorno e garantiu-lhe a medalha de bronze para a Georgia.